Olá, meu nome é Cauã e estamos aqui na 12ª edição do Prêmio Itaú Unicef. O objetivo é reconhecer, estimular e dar visibilidade ao trabalho em parcerias de OSCs e escolas públicas para educação integral de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Além disso, o prêmio busca mobilizar a sociedade civil para a importância de sua participação no desenvolvimento de ações que promovam a educação íntegra. Assista agora um pouco do evento. Parado na noite de celebração e reconhecimento das finalistas da 12ª edição do Prêmio Itaú Unicef com o tema Educação Integral, parcerias em construção. Educação Integral, parcerias em construção. Educação Integral, parceria em seguintes de Modelco. Não sei se por ignorância ou, talvez, coisa pior. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar de dor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar o objetivo da educação integral da criança. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Cantar os olhos do aço preto, pra ele, assim, cantar melhor. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. 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 do nosso Brasil, que estão gerando transformação. E depois o tamanho, dá frio na barriga, dá nervoso, mas quando a gente vê uma plateia que está interagindo, que está vibrando com a gente, a alegria é muito grande. Muito obrigada. Obrigada também. Também estou aqui com a diretora da escola Edson Danilo Dotto. E eu queria perguntar, na sua opinião, qual é a importância da educação integral no Brasil? Olha, a educação integral no Brasil, ela veio para somar esforços nas aprendizagens dos alunos. É muito importante a gente trabalhar com essas crianças que precisam de um suporte maior no seu dia a dia, nas suas ações educativas e também no ambiente onde elas moram para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, hoje, as administrações públicas, as prefeituras, os governadores, enfim, a sociedade que aposta na educação integral, ela vai ter uma melhoria da qualidade de vida dessas crianças. Muito obrigada. Olá, meu nome é Evelyn, eu sou da TV Rádio Cidadão, e hoje eu estou aqui com a Maria, a nossa cozinheira, e hoje eu vim fazer uma pergunta para ela. Como você está se sentindo nesse evento? Eu estou com o coração na boca de tanta felicidade de nós, pequenos cidadãos, ter chegado a esse prêmio até agora. Estou muito feliz. Não tem palavras. Obrigada. Olá, meu nome é Danilo e eu sou da TV Rádio Cidadão. E estou com a... Eu sou a Mariana, do CEMPEC, que faz a coordenação técnica do Prêmio Itaú Unicef. Eu gostaria de saber como funciona o Prêmio Itaú Unicef. O Prêmio Itaú Unicef, ele é um prêmio que é voltado para as organizações da sociedade civil, que, em parceria com as escolas públicas, desenvolvem trabalhos para crianças e adolescentes na faixa etária dos 6 aos 18 anos. São trabalhos voltados para o empoderamento, para o protagonismo, para isso que vocês estão fazendo aqui. E eu gostaria de saber como funcionam as seleções das OSCs e escolas parceiras. Nós temos um processo de seis etapas. Primeiro, a gente recebe as inscrições. Desse universo de inscrições que a gente recebe, a gente faz um primeiro momento, que é a análise preliminar, que ela tem o objetivo de olhar para cada uma das fichas e verificar se o que vocês colocaram como resposta está de acordo com o regulamento. Depois que acontece isso, que já é uma primeira seleção, a gente entra no mérito dos projetos. Então, aí tem um grupo de mais de 100 avaliadores que vai olhar, ler detalhadamente cada um dos projetos para classificar, por mérito, aqueles que continuam na etapa. Depois disso, a gente tem a etapa que vai selecionar quem são, então, os projetos finalistas. Continuamos por mérito. E aí, dos finalistas para essa etapa que a gente está agora, que são das premiadas regionais, a gente faz as visitas técnicas. Então, estou aqui com os recentes premiados regionais, né? E espero que vocês sigam aí adiante para a final em São Paulo. Muito obrigada. E até a próxima. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou da Rádio Cidadão e hoje eu estou aqui com a... Elenir. Elenir, qual que é a sua ONG? A minha ONG chama Núcleo de Pesquisa e Ação em Arte Comunitária. A gente conhece mais como NUPEAC. Como você está se sentindo nesse evento? Ah, é um momento maravilhoso, né? Um momento de compartilhar mesmo nossas experiências, o que cada um traz para esse universo da educação, da arte. Como esse momento é importante para a gente conhecer as outras experiências e dela também a gente trazer conhecimentos e levar também para nossas ONGs, né? Para nossas OSC. Então eu acho muito, assim, é um momento de grande euforia, de sonho, de esperança, de renovação. Eu estou super contente, super feliz com o resultado. E eu acho que, acredito que esse momento possa se repetir mais vezes, é o que a gente sempre deseja, estar aqui junto de todo mundo. Então, Elenir, você poderia falar um pouco sobre a ONG de vocês, o que vocês fazem? Então, a nossa organização está situada na cidade de Caconde, interior de São Paulo. É 290 quilômetros da capital aqui de São Paulo. E a gente tem ações de arte e educação, teatro, com música, com formação de grupo, com educação comunitária mesmo, para valorizar mesmo as ações da comunidade. Então, a nossa ação, ela acontece em vários locais. No momento, a gente atua no centro da cidade, com formação de grupo. E essa ação parceira, que foi como sendo finalista, ela está localizada no distrito de Caconde, que é 22 quilômetros da cidade, do centro. E lá é onde a gente desenvolve uma população, uma comunidade de mais ou menos 3 mil pessoas. Então, assim, é um momento, é muito novo para nós, porque lá é um lugar muito distante, não tem aparelhos culturais, não tem espaços de lazer. Então, a gente espera e tem contribuído para ampliar mesmo os horizontes dos jovens, conversar com eles sobre cidadania, sobre cultura, sobre direitos, sobre deveres. Então, eu acho que, para a gente, está sendo uma experiência enriquecedora também, nesse novo ambiente que a gente se encontra, que é esse distrito, que não tem muito o que oferecer. E a gente poder levar um pouquinho, pelo menos, da arte, da cultura, de socialização, de conhecimento, para a gente já é mais que uma aprendizada, é uma partilha, é um ganho muito grande. A comunidade ganha, mas a gente também ganha, como organização. Então, encerramos aqui a nossa entrevista, e muito obrigado, até a próxima.